Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like Porque é muito importante mesmo Então, meu, deixa muito like aí embaixo Porque é muito importante E se vocês não deixarem o like Eu não vou voltar aqui no canal pra vocês, viu? Então, meu, deixa muito like Se inscreve no canal e também ativa o sininho Se você for um ninja de conorra, beleza? Porque se você for, você vai deixar o like Se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Até isso aí Fiquem com o vídeo agora que tá muito legal E é nóis, valeu, falou e tchau Ai, que que meu avô me mandou agora tão cedo pra vir aqui Ele falou que tem gente participando dos exames ainda Como que alguém consegue ficar mais de um dia naquela prova? É, eu acho que eu e o Madarama que acabou muito rápido mesmo, né? Mas tá, ué, não tem nada, não tem ninguém aqui Ué Bem-vindos à prova para iniciar a escola ninja Hoje teremos quatro participantes para competir Para quem vai conseguir entrar na escola Certamente vai ser o melhor ninja possuinte Oi, oi? O que tá acontecendo aqui? A gente vai lutar Ai meu Deus do céu, Shikadai O que que aconteceu que tá só nós aqui? É, bom Vocês... como que eu posso falar? Vocês acabaram muito rápido a prova, o exame Então eu tinha que aplicar mais uma palavra pra vocês, entendeu? Você, a Naomi, o Takato e o Madarama Só que o Madarama tá muito atrasado Ai, isso daqui é muito chato Muito chato mesmo Mas tudo bem A primeira luta vai ser entre Takato e Naomi Estão preparados? Não, a gente vai ter que lutar com o outro Ih, eu quero ver a luta entre vocês dois Mas vem aqui, Takato Antes, vem aqui, Takato Vem aqui, vem aqui, vem aqui Espera um pouquinho, Shikadai A gente já vai, pera Takato, como que tá as coisas? Você... se eu me esforçar mais um pouquinho Eu tenho certeza que você vai conseguir namorar, Naomi Quase certeza Sério? Sério E... você sabe o que aconteceu com aquela sua amiga, né? Ah, eu sei Mas eu acho que ela já tá ficando, tipo, melhor, né? É, mas... Será que ela tava falando não porque ela tava com aqueles negócios ruins lá? Ou porque ela não queria mesmo? É, eu acho que é porque ela tava com aqueles negócios ruins mesmo Então você tenta fazer ela gostar de mim Tenta fazer ela gostar de mim, hein, Takato Eu tô contando com você Ela vai gostar de ti Tá, agora quero ver a sua... É só eu conversar com ela mais um pouquinho Agora quero ver a sua luta contra a minha irmã Você tá muito ferrado, Takato A minha irmã é muito forte Ah, não E... Tudo bem agora Vamos ver, então, quem vai ser o melhor aluno Atenção, batalha entre Takato e Naomi Vamos ver agora quem vai ganhar essa batalha inesperada Da onde tá vindo essa voz? Oferecimento Escola Ninja Você pode comprar agora o seu concurso para entrar na Escola Ninja Meu Deus Tá, tudo bem É... Ah, não sou eu que falho não, né? Tá, vamos lá Quero ver vocês lutarem Tá, tudo bem, ó Quando um dos outros participantes não aguentar mais lutar, vocês param, tudo bem? Tá bom Um, dois, três e comecem Que saco essa luta Ih, quero ver a luta Vai Eu não quero te machucar, Naomi Eu também não Vai, eu quero ver, eu quero ver Vai, vai, começa Tá bom Te adore Meu pai me disse Meu pai me disse que era para imaginar outra pessoa Eu vou fechar meus olhos e vou imaginar outra pessoa em vez de você Ih, tá ferrado, Takato Ih, ih, ih Ah, não Tá bom Eu vou ter que te machucar um pouco, então, Naomi Desculpa Te adorei roxo O quê? O quê? Você sabe que o Titor é um moço? Meu Deus Aqui tá ficando interessante Vem, Titor, vem Ih, meu Deus Quero ver você passar por isso, Takato O que é isso? É um escudo muito bom, meu Titor A minha irmã é muito forte Desculpa, Naomi Não é isso possível Eu pegue dos meus corações Takato Takato é melhor você correr Eu não vou correr Meu coração concentrado Eu vou tentar usar os cunais normais Ela é muito boa, ela é rápida Eu tenho um ataque, mas eu não quero usar contra você Uja logo, Naomi Uja logo É que ele muda a frequência dos batimentos cardíacos Ah, Titor Uja não Você vai acabar com ele, Naomi Cuidado que você vai usar Então, por isso mesmo que eu tô falando Ai, não Mato, me desculpa Isso não é nada, pessoal O quê? O quê? Relaxa, Takato Não Depois a gente tem um encontro Eu e você, tá? Tá bom Isso mudança de batimentos Meu Deus Ela tá Ela vai Naomi, cuidado O sistema vai acabar machucando ele, Naomi Calma, ele só vai desmaiar Ó Ele só vai desmaiar Agora é só atacando aqui na nuca dele, ó Praticamente ele tá desligado agora, ó Tá vendo? Você desligou ele completamente? É, tipo Ele fica tipo no estado meio vegetativo Meu Deus do céu Desde quando você sabe isso? Ah O vovô só se me ensineu mais coisa Eu declaro que a Naomi venceu Por favor, volta o Takata normal, Naomi Volta o Takata normal Tá bom Libertar Meu Deus Você perdeu, Takato Como? A Naomi usou um jutsu muito forte dela Você é o meu fortinho Me dá um beijinho, Takato Mas você perdeu Você perdeu, Takato Ah, eu deixei É Você deixou Aham Perdeu pra Naomi É É Eu se pena É isso aí Eu não perdi não Ah, tá Agora ele deve ser a minha vida Cadê o Madarama que não chega? Ah, ele tá demorando muito Takato O que? Vem cá Eu quero te mostrar uma coisa Vem comigo Tá Ah Eu já tô indo Vocês vão me deixar sozinho aqui? Ah, meu Deus do céu Ah, deixa eu olhar, Saruto Eu sei que você é tão durão como eu Ah, Naomi Ah, o Madarama tá atrasado Pois é Eu não vou esperar mais nada se ele demorar, hein Mais alguns segundos, vamos lá Cinco Quatro Três Dois Cheguei Você chegou bem a tempo, Madarama Eu não ia esperar mais Mas Ai, eu queria que você não viesse Que saco Madarama Por quê? Porque eu tenho que ficar aqui Vendo vocês lutarem, né Ah, ele é assim mesmo O Shikadai sempre foi assim, Madarama Tá Agora a gente vai lutar Pra ver quem que é o melhor aluno da sala Tá preparado? Tô preparadíssimo Por que você chegou atrasado, hein, Madarama? Ah É que eu tava preparando a minha shuriken A minha alma comprou uma maior personalizada E eu não tinha nenhuma Eu comprei uma pra mim, ó Ai, você e essas shurikens aí, né Vamos lá, então Tá preparado? Vou Vamos lá Três Dois Um E Lutem Ah Jutsu Bola de fogo Jutsu Lasers Infinitos Esses lasers Não posso deixar eles acertarem em mim Se eles acertarem, eu tô totalmente enfiado Ah Toma isso Toma isso Jutsu 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 Lasers Gigantes Ei, você e esses lasers, né, Madarama? Você e esses lasers Você e esses lasers Nunca vai me acertar com esses lasers, Madarama? Chidori Nunca mesmo Nunca vai me acertar Porque eu tô aqui de cima Ah Chidori Vamos ver qual é mais forte, então Droga, droga Tem que afetar ele Pra derrubar ele Tá de cima Esferas da verdade Vamos ver se você é forte Esferas da verdade Parabéns Droga Ele consegue arrependimento A Chidori E aí, Madarama Sobe aqui em cima Para com De me zoar Sobe aqui em cima, Madarama Unai Chidori Ah Então você vai usar isso, então Vou escapar Das teus coisas Ah, você desceu agora Então vamos voltar Ah, Jenga Ah 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 O que você fez comigo É um letrissado, né O que você fez comigo Ah Você conseguiu parar Com isso Você fica todo Ah Não Não se acertou Ah E agora, Madarama Tá preso aí também Ah Cadê você Ah 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 Você mandou pras alturas Ah Você voltou então, Madarama Você voltou Ah Droga, droga Shuriken vermelha Ah Eu consigo queimar Essas suas shurikens, Madarama Droga, droga Slayers Esses slayers eu preciso voar Esses slayers acertarem em mim Eles vão perfurar eu Eu não posso deixar isso acontecer Não posso deixar esses slayers acertarem em mim Vem aqui embaixo Para de lutar que nem um rato Ah Para de jogar esses slayers, então Oxe Mas então É meus poderes Ah é, seus poderes Que eu vou molhar Eu vou ativar uma coisa Que eu não gostaria de ativar contra você, Madarama O que? Rínegan divino O que que é isso? Paralisia do Rínegan Não 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 Não, não, não Oi, Madarama O que que você tá fazendo? Ai, que que é isso? Não Chega, 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 chega Chega, chega, chega Os nossos vão acabar se matando aí Ah, Madarama Você é muito forte Como você consegue? Você é forte demais Eu tenho que treinar Você tá paralisado Desperjar Ah, ah Minha Kunai Madarama Sabe o que você podia fazer? Ah Já que você tem esse Sharingan Meio diferente Você podia treinar Para ter um Rínegan também, né? É, mas E se não foi um Rínegan, né? Mas tudo bem Ah Tá bom Vai Vamos falar com o Shikadai Bom Agora vai enfrentar Saruto versus a Naomi A briga entre irmãos Quem será que vai ganhar, viu? Ah É claro que eu vou ganhar Eu vou ganhar Madarama O que que você acha que vai ganhar? Eu não sei de nada Ah Bele Já vai ficar do lado dela Agora Vai Sua irmã tem umas técnicas Que você nunca ia conhecer Isso é verdade, né? Então eu vou esperar a Naomi chegar E começar a minha batalha contra ela Ih